Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, mano, hoje o vídeo está bombado, galera, galera, vamos falar tudo, essa rapaziada é fogo, é o seguinte rapaziada, o Riva postou um vídeo vendendo o motor da Twister 2 cilindros, certo? E está todo mundo lá no meu canal, aqui no meu PV, nos grupos, compra o motor do Riva, o Riva está vendendo o motor, todo mundo pedindo para mim comprar o motor da Twister 2 cilindros aí do Riva, certo rapaziada? Então, cara, seria interessante para o canal, seria interessante, eu gostei da ideia, os inscritos aí sempre ajudando nós com novidades, eu acho que seria um negócio interessante, que já está o motor pronto, como a gente já tem as duas motos aqui, vou mostrar para vocês aqui, rapaziada, as motos estão meio abandonadas aqui, que a oficina está em reforma, então a gente tem esses dois protótipos aqui, são dois quadros de Twister, cara, eu analisei, eu estudei aí, então, cara, vai ser interessante, rapaziada, eu vou tentar entrar em contato com o Riva, vou tentar negociar com ele, ver como que está, ver preços, ver o que dá para a gente fechar com esse motor aí, só que primeiramente, eu quero saber de vocês, nossos inscritos, não só os meus inscritos, mas como os inscritos do Riva, porque eu, o Riva, hoje a gente tem uma amizade muito grande aí, então eu queria mandar um salto para o Riva, que eu tenho certeza que ele vai ser inscritos, Riva, a galera quer que eu compro o seu motor dois cilindros, Riva, o que você acha, Riva? Deixa aí no comentário aí, se você pudesse me liga, vamos negociar esse motor aí, que para mim e para o meu canal e também para o seu canal, vai ser um negócio interessante que eu acho que vai dar bom, então, eu quero que vocês comentem aqui, rapaziada, o que que vocês acham, vai lá no canal do Riva, comenta, já está todo mundo comentando no canal dele, alguns comentaram lá dele falando, vende para o Henrique da Autogiro, vende seu motor para o Henrique da Autogiro, então, rapaziada, está nas suas mãos, comentem aqui, se esse vídeo bater 30 mil likes, mano, esse vídeo bater 30 mil likes, rapaziada, esse motor já está no pente, se bater 30 mil likes esse vídeo aqui, mano, pode se isso, se o Riva quiser vender também, né, eu já vou ligar para o Riva e falar, Riva, 30 mil likes aqui, eu dei a meta de like, a galera cumpriu, porque eles querem ver o bagulho louco na Autogiro, então, eu não vou medir esforços, eu vou, nem que eu tenha que pegar meu carro, sair daqui e viajar aí, 2 mil quilômetros para ir lá pegar esse motor, ou manda por transportadora, mas, rapaziada, se bater 30 mil likes nesse vídeo aqui, rapaziada, pode ter certeza que esse motor está no pente e a gente vai montar ele em uma daquelas duas motos, eu deixo para vocês escolherem aí uma daquelas duas motos e a gente vai fazer esse motor andar aqui e vai passar ele em vir na moto para a gente saber quanto tempo que avalaria um motor desse, que é a maior curiosidade ainda aí da rapaziada, beleza? E, rapaziada, o motor da CB300 aqui, já vou dar um spoiler aqui, certo? Vou começar a fazer um projeto agora, rapaziada, vocês me desculpem, eu estou com bastante projeto aqui, tem o motor da FAN de 1522, tem o motor da FAN 78mm, né? Tem esse motor aqui, tem aquelas twists, rapaziada, está tudo parado, porque está em obra aqui, a gente está mexendo ali com a sala do dinamômetro, então o tempo está curto, está corrido, está essa pandemia aí ainda, essa quarentena, tudo travado, então, rapaziada, me perdoa por eu não estar conseguindo liberar esse projeto e eu preciso liberar alguma moto aqui para a gente andar, eu estou sem nada de moto aqui, eu só estou com a CB1000 aqui no momento para fazer as correrias da oficina e eu preciso montar aqui, no meu ponto de vista, a moto está mais fácil de montar, rapaziada, a CB300, então eu vou montar aqui uma cilindrada até que razoável, eu vou revelar para vocês aqui agora, eu acho que próximo vídeo eu vou fazer o vídeo dela já montando, o Cauê está preparando um cilindro ali, rapaziada, eu vou mostrar agora o pistão que eu vou montar nela, eu vou mostrar a cilindrada da CB300, rapaziada, fiquem aí que eu vou lhe buscar, eu já mostro para vocês que o próximo vídeo vai estar top a CB300, rapaziada, vai vir cilindrada top, rapaziada, ó, mano, que pistãozinho, olha aqui, zero, rapaziada, zero, pistão zero, mano, olha isso aqui, que coisa linda, rapaziada, olha só a marca do trem, ó, não sei como que se esquece de ler de aqui, mas acho que é, ó, moleque, olha que coisa linda, rapaziada, pistão zero, novo, olha isso, top, mano, olha o pistão que eu vou montar na CB300, rapaziada, ó, anéis lacrado, olha aqui, ó, aqui é um pistão, rapaziada, de KTM, tá, ó, é uma KTM CFX F450, ó, é um pistão 97, ó, 96.96, quer dizer, ele deixa isso daqui, ó, porque é, geralmente a folga que a gente vai ter que deixar mais ou menos, entendeu, tipo, aqui tá, tipo, como se fosse 4 de folga, ó, falta 4 pra chegar aí, certo, é, então, rapaziada, pistãozinho 97 milímetros, certo, pino 19, ó, certinho, aqui, não vai caber aqui, porque aqui é, que é, é, B117, mas vou trocar a biela, acho que eu vou colocar uma biela aqui de, na verdade, é, eu já entrei em contato com a Ferza, é, eles vão fazer uma biela aparecendo também, mas acho que vai demorar uns 20 dias pra ficar pronto a biela, é, eu tô pensando aqui em montar uma biela de XL350, XL250, que é pino 19 e vai dar certinho esse virebrequim, esse virebrequim aqui, rapaziada, é um virebrequim de CB Twister 250, das novas twister injetadas, esse virebrequim, ele tem 63 de curso, então, vou fazer o cálculo aqui, como que vai ser o projeto aqui, rapaziada, ó, vai ser, ó, é, eu tava querendo aqui, na verdade, colocar um pino de 2, eu tô indeciso, então vamos fazer os dois cálculos aqui, que eu não sei se eu vou montar com pino de 2, ou vou montar só com 63, porque vai dar, é que no carro da CB300, ainda passa de boa, né, é, 67 de curso, né, se for pino de 2, no, 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 no câmbio da CB300, se fosse de tudo isso, eu daria um pouco mais de trabalho, mas não é impossível, então vamos lá, ó, 90, como que liga aqui, 97, 97, ó, aí, ô, Saravá, 97, vezes 97, vezes, vamos pôr sem curso, ó, 63, né, que é o curso da CB Twister, original, vezes 3.1416, dividido por 4.000, rapaziada, ó, sem curso, daria 465 cilindradas, agora, vamos ver se a gente colocar um pino de 2, ó, então vai, ó, 97, vezes 97, vezes 67, que é 63, mais 4, que desce 2, sobe 2, faz o pino de 2, então, 63, mais 4, 67, vezes 67, vezes 3.1416, dividido por 4.000, igual, 495 cilindradas, aí, praticamente 500 cilindradas, então, é, eu tô indeciso ainda, se eu monto com pino de 2, eu se eu monto ele sem pino, só pro virabrequim, com 63 de curso, olha que pistão top, rapaziada, dá até dó de montar, mano, porque, se eu monto um bagulho desse, e dou na mão dos neguinhos, eles sabem o que vai acontecer, né, então, rapaziada, deixe também aqui nos comentários, sobre o projeto da CB300, se vocês querem que eu coloque um pino de 2, ou eu monto assim mesmo, rapaziada, eu vira com 63, ó, tá fazendo barulho pro ar aí, mano, xinga, o papai vai xingar o C, manda um salve pro seu tio, hein, rapaz, manda um salve pro seu tio, hein, vamos pro meu tio trouxa lá, vai meu vídeo, ele vai dar uma porrada ali depois, vai, o tio trouxa dele tá bravo com ele, vamos começar a dar uma porrada, porque você chama no carro de trouxa aí, mano, é isso aí, tio Ed, dá uns murros nele, beleza? Então, rapaziada, esse é o vídeo, sobre o motor do Riva, eu quero que vocês comente, 30 mil likes, mano, esse motor já tá no pente, se der 30 mil likes, pode ser o preço que for, que eu vou comprar esse motor, beleza, rapaziada? Então tá aqui a novidade, que vai ter próximo vídeo, o Cauê já tá fazendo o cilindro ali, como eu vou botar uma viela grande, vai ter bastante curso, então o Cauê já cortou um cilindro de twister, soldou embaixo do outro cilindro, igual aquele esquema que ele tá fazendo, e já tá fazendo o acabamento, então o próximo vídeo eu vou trazer pronto, já tudo rectificado, no cilindrão estilo Big Block caseiro da Routon Viro, e rapaziada, é isso aí, então, até o próximo vídeo, deixa muito like nesse vídeo, pra gente trazer o motor de twister dois cilindros do Riva, é nóis, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho